Às vezes, boas ideias não vão pra frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o Mutirão da Conciliação Fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU, ISS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória. Ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da Conciliação Fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar. Prefeitura de Cuiabá. Olá, nós já estamos no mês de dezembro e você já se programou para comprar os presentes de Natal? Nós vamos conversar sobre as vendas deste final de ano com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá, CDL, Nelson Soares Júnior. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV novamente. E conta já para a gente como é que estão as expectativas para os lojistas neste final de 2017. Ok. Eu que agradeço a atenção da TV RD News por mais essa oportunidade para a CDL Cuiabá. As expectativas são muito boas. A gente tem trabalhado aí com índice de crescimento na casa de 5% a 6%, o que em relação ao ano passado, que foi o pior ano, o pior Natal, desde quando a gente tem a série histórica de aferição, remete a gente a um resultado bastante promissor. Tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar para chegar a essa conclusão. Então nós temos, o primeiro deles é a inflação controlada, o que faz com que a gente mantenha o poder de compra do consumidor. O segundo, nós vamos estar nesse Natal exatamente com metade da taxa de juros que a gente está no ano passado. Isso faz com que o crédito fique mais barato e que a população tenha mais acesso ao crédito, o que favorece as vendas. Terceiro, que nós tivemos esse ano uma safra agrícola recorde e isso acaba tendo reflexo na economia. Quarto, que mesmo que ainda escalonado, nós não tivemos problemas ainda de atrasos sistemáticos ou prolongados na folha de pagamento do Estado. E isso interfere diretamente na venda do comércio. E por último, a gente ainda pode falar do ânimo que a gente nota no empresariado, de começar a enxergar que de fato nós viramos a curva e estamos numa crescente. Tem um ponto que a gente gosta muito de frisar também, que quando você tem a recessão, em que você tem uma queda acentuada nas vendas e isso provoca uma diminuição do fluxo, a primeira coisa que o empresário faz é cortar custos e infelizmente esses custos estão relacionados ao emprego. Mas ele não corta a loja no meio, ele não vende a prateleira, a área de estoque dele continua a mesma. Então, quando você tem um sinal de recuperação da economia, a transferência disso para a realidade é muito rápida. Por quê? Ele só precisa contratar gente, que é o que está acontecendo. O estoque dele, ele vai lá no fabricante e aumenta o pedido, o espaço para ele vender está ali, a loja já está ali, não demanda outros investimentos. Então, como a gente está acompanhando a queda, ainda que longe daquilo que a gente imagina no desemprego, já é um sinal de que o empresariado está recontratando essas pessoas e já se preparando também e confiando de que a gente está aí diante de um futuro bem melhor do que a gente tinha em dezembro do ano passado. Que bom! E na verdade, houve recentemente aí o Black Friday, né? Vocês já perceberam também essa diferença em relação, por exemplo, ao ano passado? Foram melhores as vendas desse Black Friday? Foram melhores e os dois índices que a gente afere foram, assim, surpreendentes. Nós tivemos um crescimento na Black Friday como um todo de 5,5% no final de semana, né? Na sexta, no sábado e no domingo. E tivemos um crescimento no montante do comércio eletrônico de quase 11%, 10,8%. Então, isso já é um sinal de que a gente vai ter, de fato, um Natal mais promissor do que a gente estava esperando aí a coisa de 4, 5 meses atrás. Falando um pouco nas questões relacionadas aí às reformas que eram previstas ou deveriam sair esse ano, por exemplo, a tributária, né? Como é que a CDL está acompanhando isso junto ao governo? Porque a nacional não saiu ainda, né? A estadual está relativamente atrelada, né? Vocês estão acompanhando essas negociações e todo esse trabalho? Nós temos acompanhado, temos discutido isso com muita proximidade junto ao governo. Inclusive, registro aqui que o governador Pedro Taques tem sido bastante aberto a essa questão, tanto que de imediato suspendeu os efeitos do decreto 380, da reforma tributária. Que foi uma luta aí do empresariado mesmo, né? Exatamente. E nós temos protocolado junto a ele e esperamos que ainda vá para a Assembleia essa semana alguns pontos que é possível a gente avançar, principalmente na diminuição da burocracia para que o empresário possa recolher o imposto. Então, são pontos que eles estão permeando a reforma tributária estadual e nacional, mas que a gente já pode avançar. Então, nós elencamos esses pontos ao governador, ele foi bastante sensível a isso. E, de fato, não dá para a gente avançar em relação à alteração da tributação antes de termos da definição da tributação federal. Porque a gente vai chover no molhado ou até incorrer em certas medidas que depois a gente vai ter que voltar atrás. E quando você mexe nesse ponto, é um ponto extremamente sensível. Tanto para as finanças do Estado, como para o empresário que tem que se preparar, ele precisa de um tempo para se adequar à nova metodologia. Mas nós entendemos que no caminho que estamos, estamos bem. O governo tem sido sensível, o empresariado está satisfeito com as medidas que foram tomadas até agora. E, por último, atendendo a um pleito nosso, do comércio, das CDRs de todo o Mato Grosso, ele acabou revogando uma medida que antecipava o recolhimento do ICMS, que é todo dia 20. Nós havíamos até dito a ele, em um determinado momento, que se fosse para reduzir 3, 4 dias, a gente poderia até fazer um esforço, vista a situação que o Estado está. Mas a redução era muito drástica, era do dia 20 para o dia 8. E aí, no mês em que o comércio está pagando a maior carga tributária, que foi... Em décimo terceiro... Além do décimo terceiro, ele está pagando agora o ICMS das compras que ele fez para vender em dezembro, que foram feitas em outubro e novembro. E aí o governo também, muito rapidamente e sensível à situação, falou, olha, vamos aguardar, já que a gente conseguiu levar até agora, não vamos penalizar o comércio com essa medida e vamos tentar honrar os nossos compromissos diante das despesas do Estado sem ter essa medida. E revogou o decreto. Agora, em 2018, a gente começa aí com uma nova perspectiva de diálogo e de entendimento para encontrarmos juntos, o executivo, o legislativo e o segmento empresarial, as soluções que o nosso Estado precisa. A CDL, ela já indicou representantes no comitê gestor da crise do governo? Foi criado o comitê efetivamente? Na realidade, a gente pediu essa medida para o governo. Ele foi bastante rápido em dizer, olha, eu preciso disso. E nós estamos tratando ainda de como é que vai ser a composição desse comitê. Acreditamos que até o final desses primeiros dez dias, a gente já tenha isso equacionado e o representante nosso é o nosso vice-presidente institucional, o Paulo Gasparotto. A CDL, ela está com quantos associados atualmente? Nós tivemos esse ano um trabalho bastante efetivo nessa área, até porque são as duas grandes metas da minha gestão, que seriam dobrar a quantidade de associados em dois anos e também dobrar o caixa da entidade que estava bastante baixo em função de uma série de investimentos que a gente fez. Então, nós iniciamos com 2.500 associados, estamos terminando o ano com perto de 3.600, 3.552 até a última informação que me passaram. Então, está indo bem. Quanto a horários, então, já que a gente está falando aí de final de ano, de expectativas de vendas, vocês já iniciaram o horário estendido, um horário especial para atender a população nesse fim de ano, né? Vale lembrar que esse horário, ele é estabelecido junto com a Convenção Coletiva do Trabalho. Então, ele já tem um calendário a ser percorrido. Nós temos, desde o dia 1º, o horário estendido e ele vai se acentuando na última semana antes do Natal, em que as lojistas passam a trabalhar aí num horário mais amplo, com a possibilidade do consumidor ter mais um espaço, um tempo maior para comprar. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber exatamente quais os horários de cada dia da semana, é só você procurar no site www.cdlcuiabá.com.br e lá você vai encontrar toda a informação em relação ao horário. Aí, esse horário estendido, ele atende, não só, às vezes a gente pensa nos shoppings, mas tem o próprio comércio nas ruas, todos estão com esse horário para poder atender aí as pessoas, quem puder, por exemplo, sair à noite, sair a final da tarde do trabalho, pode passar no centro, pode passar nas lojas, né? Com essa intenção, né? Na verdade, o que existe em relação ao horário estendido é uma equiparação do comércio de rua com o comércio de shopping, porque o shopping, ele pela sua própria natureza, já tem esse horário o ano inteiro, né? Ele já fica aberto até as 10 horas, mesmo que ainda nessa época ele também tem uma elasticidade em relação aos sábados e domingos, mas o principal é equiparar a disponibilidade de tempo do comércio de rua com o comércio do shopping e, assim, toda a cidade, então, fica disponível para o consumidor poder fazer suas compras com mais tranquilidade e com mais tempo. Bom, para a gente encerrar, então, que orientações o senhor pode passar aí para o consumidor para aproveitar esse período aí de aquecimento nas vendas? O que a gente orienta é, primeiro, pesquisar preço, né? Você tem que olhar bem e a gente sabe que o comércio nessa época está com muita oferta, está com muita... o comerciante, ele sempre se prepara porque é o melhor mês do ano. Segundo, não deixe de fazer sua compra no último dia, né? Você vai acabar fazendo uma compra com um espaço de tempo reduzido e vai acabar, talvez, talvez, não comprando aquilo que efetivamente você gostaria de comprar ou com a qualidade que você queria ou do jeito que você queria. Antecipe suas compras, o comércio está bastante flexível, existem meios de pagamento aí em que você consegue... e promoções, né? Que você consegue dilatar isso aí com tranquilidade. E cuidado para não manter o teu nome limpo, o SPC está lá à disposição. Se você ainda tem alguma pendência, procura a CDL Cuiabá, que ela vai te orientar de forma a você poder recuperar o seu crédito e facilitando, inclusive, o pagamento de algum débito que você possa ter para que você faça sua compra tranquila e possa fazer aí um parcelamento e pagar dentro do seu orçamento. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Boas vendas a todos. Eu que agradeço, queria aproveitar e desejar um bom final de ano. Lembrando ainda que a CDL vai fazer uma grande surpresa para a população lá na Praça Lencastro. Nós deveríamos estar inaugurando lá no dia 8, né? Toda a parte de manifestação visual do Natal, no qual a CDL está inserido e convido a todos para comparecerem e agradeço ao RDTV News por mais essa oportunidade. Vai ser que horário essa inauguração? Ainda estamos definindo com o secretário dos 300 anos o horário, mas provavelmente, quase que com certeza, pelo efeito visual que a gente quer, assim que escurecer. Como nós estamos no horário de verão, por volta de 20 horas a gente já deve ter alguma coisa lá no dia 8. Que bom, está aí. E aí fica o convite. É um feriado, né? Padroeira de Cuiabá, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Fica aí mais fácil para a população acompanhar, né? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com o senhor Nelson Soares Júnior, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá, falando um pouco aí das expectativas de vendas para este final de ano, mês de maior aquecimento no comércio. E ele deixou aqui, por último, um convite no dia 8 de dezembro, sexta-feira, é feriado municipal em Cuiabá, né? Como eu falei agora há pouco, dia da padroeira da cidade. E aí fica o convite para você acompanhar lá no site da CDL, que eles devem divulgar o horário desse evento de inauguração na Praça Alencastro. Convido você a compartilhar essa entrevista. Ela está disponível no site RD News e também nas redes sociais, YouTube e Facebook. Até a próxima. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população matogrossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão, de fato, dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir à TV Assembleia e a sintonizar à Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja grande e responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br barra propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa, é assim. Você participa, a mudança acontece. O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tem como embaixador um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Trata-se do craque Júlio César, ex-jogador da Seleção Brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Acostumado a ganhar títulos por grandes clubes como a Juventus, Panathinaikos, Prestoas, Montpellier e Borussia Dortmund, onde se tornou ídolo após conquistar a Champions League de 1997, o craque chega agora para ajudar a construir vencedores dentro e fora dos gramados. Eu vim aí de uma situação de garota, de bauru, todo remelento, como bom dizer assim, todo com o pé arrebentado. Trabalhar de servente de pedreiro, trabalhar de vendedor de minuim, trabalhar de cuidador de carro, de passar às vezes à noite, pedir autorização para a mãe para ir catar bola no Cegandula, no Noroeste. Então, tudo isso que foi criado, que eu consegui criar ao meu redor, eu zelo muito até hoje. Eu sou um ex-atleta, bem-sucedido, que fui convidado através do nosso prefeito Manoel Pinheiro para ser o embaixador desse projeto, onde que é um desafio muito grande para mim, não só para mim, como para ele também. Eu sempre tive muita postura em relação às coisas que eu venho a fazer e participar, porque eu não quero. Eu demorei a vida toda para atingir um nome, atingir uma imagem de uma pessoa séria, digna. Vou jogar isso. Então, por isso que eu estou de cabeça nesse projeto, porque eu acredito bastante e sei que nós vamos corresponder aqui na escola, eu vou fazer a diferença aqui, eu vou estudar um pouquinho mais, porque na hora da prova lá, eu vou chegar para o professor e falar, está aqui. Então, hoje, as crianças que querem chegar em algum objetivo, ou seja, no esporte ou na escola, tem que se dedicar. não tem como você atingir seu objetivo se não tiver aqueles fatores que a gente comentou, disciplina, respeito, a vontade, a coragem, porque hoje você tem que ter coragem para as coisas positivas. A pureza de uma pessoa não está nas coisas materiais ou nas coisas bonitas que os olhos possam ver. Então, hoje, eu me sinto um homem preparado, preparado para lidar com qualquer tipo de situação. Isso aí que me deu foi a vida, o esporte. Daqui para frente, isso aí, formar cidadão para o bem, cidadão capacitado, com bastante educação, disciplina. Estar preparado para ser um cidadão para o mundo é para a vida. Tchau. Tchau.